Música Salve moçada, Symphony Hell na área com mais um gameplay hoje do tão esperado Battlefield 1 Symphony Hell compondo na Black Friday, então bora lá jogar né galera Não posso falar muito alto aqui porque, enfim né cara Altas horas da noite já, então o bagulho não para Olha lá, vamos aqui no Team Deathmatch hein DICE oficial Team Deathmatch Ó lembrando que eu já configurei as portas no roteador, certo? Aqui do Battlefield 1 São as mesmas portas do Battlefield 4 e Battlefield 3, tudo a mesma coisa Né, então Se for o caso eu faço um vídeo depois mostrando como é que faz Porém a mesma coisa do Battlefield 4 lá Lá no firewall, configuração de entrada e etc Né, enfim Só tô deixando isso aqui claro porque A experiência do multiplayer dos Battlefields ela às vezes depende muito disso De você abrir as portas no roteador Pelo menos por Symphony Hell é assim né cara Tem que abrir as portas no roteador Pá, porque Se não abrir o bagulho fica louco O cara morre muito A gente não conta E essas coisas chatas acontecem Quando abre as portas no roteador não É só sucesso Pra carregar o mapa aí Demorando Ah não, começou Como é que tá aqui o meu jogo Ó, deixei na configuração baixa né Toda escala eu ir, não sei o que é isso Vou depois tirar o A restrição de memória da GPU Não, desligado cara Porque a memória é máxima dessa porra cara Vamo lá Assault Mapeia bonito hein Não sei nem pra onde vai aqui cara Não conheço nada Como se for de hoje eu levou doi moleque Ah moleque Ah moleque Ah moleque Watcher mate Como se for de hoje eu levou doi moleque Eita caralho Mate mate Boa 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 Só na Opa Caraca Foz 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 Volte para a área de combate Volto Muito prazer Nem sei o que equipamento é esse aqui Eita 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 Bora entrar aqui Bora entrar aqui Vou dar o palo daqui Nós quase ganhamos Como assim quase ganhamos Estamos quase ganhando O sovimento Mas o que se for de hoje eu levou Mas olha só Mas olha só rapaz O nosso fone já morreu Vive aí Chaps Vive aí Cara O cara morreu Eu vou dar uma coisa Vou dar uma coisa aqui galera Controles Ligado Cada bruta do mouse Eita Eita Merda Aí valeu 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 O time todinho Valeu Valeu Puta que pariu Tá, não bora nascer Em teammate não, senão O bagulho pode ficar muito louco O bagulho pode ficar muito louco, cara Esporta os caras aí, mano Olha a música disso, cara Vitória Vitória, cara Symphony Hell fez 5 barra 3 Começou bem com o double kill nervoso É isso aí, cara Tá bom Tchau Tchau